Olha o jovenzinho na solda aqui, tá gostando da solda jovem? Foi de bola pessoal Filé? Agora você achou uma estação que te servia ou não? Não, não é de certo Acho que esse jovem aqui aconteceu a mesma coisa, ele achou uma estação que servia pra ele ali Foi que foi? Foi os 30 segundos que o professor falou né? Quando a ferramenta funciona vai Vai que vai né? Vai que vai né?